Ato 2, cena 1, Eucinor, sala na casa de Polônio, entram Polônio e Reinaldo. Polônio, dá essas cartas e este dinheiro a ele, Reinaldo. Reinaldo, pois não, meu senhor. Polônio, mas, bom Reinaldo, será de grande sabedoria obter algumas informações sobre o comportamento dele antes de visitá-lo. Reinaldo, era a minha intenção, meu senhor. Polônio, bendito, muito bendito. Mas olha, Reinaldo, primeiro vai ter que saber que dinamarqueses vivem em Paris. E como, e quem são, com que meios, onde moram, com quem andam, quanto gastam, com rodeios e por generalidades. Reinaldo, conhecendo os que conhecem meu filho, chegará mais perto do que desejamos, do que o faria com perguntas diretas. Assuma o ar de quem o conhece de vista. Como, conheço bem o pai dele e alguns amigos. E ele, um pouco, percebeu, Reinaldo? Reinaldo. Ah, sim, muito bem. Sim, senhor. Polônio. E ele, um pouco. Mas, pode acrescentar, não muito bem. Mas, se é quem eu estou pensando, é um dissipado, viciado em nisto e naquilo. E aí, atribui a ele os defeitos que quiser. Mas, vê lá, nada torpe que possa desonrá-lo. Presta atenção a isso. Fale só de erros menores, transvios, loucuras, pequenos deslizes, companheiros notórios e inevitáveis da juventude quando em liberdade. Reinaldo. Como jogar, meu senhor? Polônio. Claro. Ou beber, duelar. Preguejar, fazer arruaças e andar com mulheres? Até aí, pode ir. Reinaldo. Mas, senhor, isso não o desonraria? Polônio. Não, se você moderar a acusação. Não deve dizer nada que produza escândalo. Como que ele participa de... Deboches. Eu não quis dizer isso. Sussurre as faltas dele habilmente para que pareçam excessos naturais da liberdade. Sem telhas e fugores de alma fugosa. Selvageria de um sangue efervescente. Coisas de jovens. Polônio. Ou de qualquer um. Reinaldo. Mas, bom senhor... Polônio. Por que agir assim? Reinaldo. É, meu senhor. Eu queria saber. Polônio. Olha, te esbocei meu esboço porque, acho, é um estratagema permissível. Colocamos essas pequenas nóduas no meu filho como manchas que acontecem num trabalho. Veja bem, teu interlocutor, esse que você sonda, se alguma vez viu o jovem que você acusa envolvido nos crimes de que você fala, fará coro contigo. Bom senhor eu, ou amigo, ou cavaleiro, de acordo com a forma de expressão dessa pessoa, seu título e país. Reinaldo. Muito bem, meu senhor. Polônio. Então, teu interlocutor, ele aí, ele faz... Ei, o que é que eu ia dizer? Misericórdia, eu ia dizer alguma coisa? Onde foi que eu parei? Reinaldo. Fará coro contigo. Ou amigo, ou cavaleiro. Cavaleiro. Polônio. Fará coro contigo. Pois bem, fará o coro assim. Conheço bem o jovem. Eu o vi ontem, ou no outro dia, ou agora, hoje mesmo, não sei quando, com alguém, não sei quem. E, como disse você, lá estava ele jogando, ou caindo de bêbado, ou brigando no campo. Ou, talvez, ele diga, eu o vi entrando numa mansão de tolerância, vi delicete, é evidente, um bordel. E assim por diante. O que aconteceu, então? Tua isca de falsidade atraiu a carpa de verdade. É assim que nós, pessoas sábias e sagazes, por vias sinuosas e bolas de efeito, achamos a direção com indiretas. Agirás com meu filho dessa forma, seguindo meu discurso e meu conselho. Você me entende, não entende? Reinaldo. Entendo, meu senhor. Entendo. Polônio. Deus te acompanhe. Vai. Reinaldo. Meu bom senhor. Polônio. Observa as tendências dele você mesmo. Reinaldo. Farei como ordena. Polônio. E deixe-lhe dançar sua própria dança. Reinaldo. Como não, meu senhor. Polônio. Boa viagem. Sai, Reinaldo. Entra Ofélia. Que foi, Ofélia? O que aconteceu? Ofélia. Oh, meu senhor. Meu senhor. Que medo eu tive. Polônio. Em nome de Deus? Medo de quê? Ofélia. Bom senhor. Eu estava costurando no meu quarto, quando o príncipe Hamlet me surgiu com o gibão todo aberto. Seu chapéu na cabeça, os cabelos desfeitos, as meias sujas, sem ligas, caídas pelos tornozelos, branco como a camisa que vestia, os joelhos batendo um contra o outro, e o olhar apavorado de quem foi solto do inferno, para vir me contar cá em cima os horrores que viu. Polônio. Como? Louco de amor por ti? Ofélia. Meu senhor, eu não sei. Tenho medo que sim. Polônio. O que foi que ele disse? Ofélia. Me pegou pelo pulso e me apertou com força. Depois se afastou à distância de um braço e, com a outra mão na fronte, ficou olhando meu rosto com intensidade, como se quisesse gravá-lo. Ficou assim muito tempo. Por fim, sacudindo meu braço e balançando três vezes a cabeça, soltou um suspiro tão doloroso e fundo que eu temi pudesse estourar seu corpo, fosse o último suspiro. E aí me soltou com a cabeça virada para trás, mas foi andando para frente como um cego atravessando a porta sem olhar, os olhos fixos em mim até o fim. Polônio. Vem cá! Vem comigo! Vou procurar o rei! Isso é um delírio de amor, violência que destrói a si mesma e, mais que qualquer paixão, das tantas que sob o céu afligem nossas fraquezas, arrasto cera a ações tresloucadas. Sinto muito! Você lhe disse alguma palavra rude ultimamente? Ofélia. Não, meu bom senhor! Mas, como o senhor mandou, recusei as cartas e evitei que ele se aproximasse. Polônio. Foi isso que o enlouqueceu. Lamento não tê-lo observado com mais atenção e prudência. Temi que fosse só uma trapaça para abusar de você. Maldita desconfiança! Mas é próprio da minha idade e o excesso de zelo, como é comum no jovem a ação insensata. Vem! Vamos falar ao rei! Ele deve ser informado. Manter segredo vai nos causar mais desprazer do que a ira que esta revelação pode trazer. Saem! O rei! A que essa é que está pegada ou não vuime ou a detrícia? Então... Vamos lá paraні! Vamos lá! Obrigado.